H-News, apoio cultural e 9-9, comunicação integrada, residencial Parque das Tulipas, seu sonho realizado, Peppers Restaurante, pratos executivos a 10 reais, Academia Saúde e Movimento, a única aberta todos os dias. Sindicato dos Metalúrgicos de Campinas afirmou nessa semana sobre o risco de morte caso haja em reintegração de posse na Mab Campinas. No domingo dia 3, mais de 10 viaturas e até um helicóptero Águia da Polícia Militar foi utilizado para tirar 10 funcionários da Mab de Hortolândia. Na unidade de Campinas, funcionários ainda ocupam a empresa. Na tarde deste domingo, um grupo de esportistas radicais de São Paulo, Santos e outras cidades do estado usaram a ponte estalhada de Hortolândia para quebrar um recorde e entrar no Guinness Book. Depois de 4 meses de preparação, o Road Jump aconteceu em Hortolândia envolvendo 149 pessoas. O pulo é surpreendente. Todos juntos pendurados em cordas, num esquema de segurança fortíssimo, sentem a mesma adrenalina. O pulo é surpreendente. 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 Obrigado.